Olá, tudo bem com vocês? Quem não me conhece ainda, meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira. Hoje, continuando o assunto cartão de crédito, isso mesmo, quero partilhar com vocês quando que o uso dele não é adequado ou recomendável, isso mesmo. Quem não assistiu, eu partilhei aqui, tem aqui o link, com o vídeo, no caso, de quais são os benefícios de se ter um cartão de crédito. E como sempre eu falo, todas as ferramentas, produtos, informações que temos, elas sempre têm, na verdade, o uso correto e o não correto. E aí, cada um que vai poder fazer essa escolha bem e saudável. Espero que vocês estejam utilizando muito bem o cartão de crédito. E caso contrário, ouça o que eu vou falar agora. Muitas pessoas, infelizmente, acabam utilizando o cartão de crédito pagando o seu mínimo, isso mesmo. Você recebe a fatura, por exemplo, total R$ 1.000. E aí, vem lá, prestação, valor mínimo que você pode pagar dessa fatura, R$ 200, R$ 300. E aí, o que acontece? No próximo mês, além da fatura do mês, você tem mais R$ 700, R$ 800. E sobre esse valor, tem juros, isso mesmo, altíssimos. É um dos maiores, vamos dizer assim, uma das maiores taxas de juros que se tem em formação e cobrança. Por favor, não utilize esse mecanismo para o cartão de crédito, isso mesmo. Se você realmente precisar de valores e não tem condições de pagar, comprar, etc. Primeiro, não compre. Segundo, utilize outras ferramentas de crédito e empréstimo que tem taxas muito menores. Isso mesmo. Eu sei que eu pesquisei e tem bancos que, ao ano, chega a quase 800%. A média está a 400 e pouquinho. É muito dinheiro perdido. Outra forma também de um uso não adequado é ter um limite superior ao que você tem condições de bancar e arcar. O que acontece, se você tem um limite superior, você acaba comprando muito mais do que realmente deveria. Porque você vai ver que tem sempre um saldo lá para gastar. Então, a recomendação também é ter um limite um pouco menor ou, no máximo, vamos pensar, 30%, 40% da sua renda. Assim, você não entra aí na sistemática e no problema de rolar dívidas. Isso mesmo. Uma outra questão que eu falo e muito do uso não correto do cartão, infelizmente muitos ainda fazem, é emprestar o cartão para terceiros. Mesmo que esses terceiros sejam parentes, amigos. Isso mesmo. Conheço muitas pessoas que tiveram o nome sujo, vamos dizer assim, por conta de emprestar o cartão de crédito. Pensa comigo, se aquela pessoa que está te pedindo o cartão, ela já não tem condições dela mesmo ter o dela, ou ainda de arcar com as contas dela, o que garante que ela vai se honrar com as suas contas? Então, nesse caso, a recomendação é, ou mais fácil você doar um dinheiro e não perder a amizade e o parentesco, ou não empresta de jeito nenhum, porque é o seu nome que vai ir para o Peleléu. Uma outra questão também que eu sempre falo para as pessoas é, tudo que você for comprar no cartão, você ter um controle. Então, muitas pessoas não têm ideia de quanto ainda tem para pagar nos próximos meses. Então, só fica olhando aquela fatura e esquece que ainda vai ter conta para os meses seguintes. Então, você não ter esse controle não é bacana. E uma outra coisa também que é legal é você sempre ter o valor guardado. Então, você sair comprando no cartão e não ter o recurso financeiro pode sim lhe causar problemas lá na frente. Então, seria mais ou menos esses os usos não adequados aí do cartão. Espero que ninguém esteja cometendo isto e que você faça um bom uso dele. Em próximos vídeos, a gente pode comentar um pouquinho mais desse tema cartão de crédito. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, também lá no Facebook, no Sena.Cintia. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!